Cores e tamanhos diversos. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 15 minutos. Eu falo a vivo direto do plenário, trazendo pra você tudo que é notícia no Parlamento Mineiro na manhã desta terça-feira. Começou nesse momento uma reunião extraordinária de plenário que tem na pauta 26 projetos de lei. Entre eles, quatro tramitam em segundo turno. Nesse momento, o deputado Noraldino Júnior está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Quem conduz os trabalhos é o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Vamos acompanhar. O deputado Cristiano Silveira, primeiro secretário ad hoc, procede à leitura da correspondência constante nos ofícios nº 797 a 802 de 2021. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados os requerimentos nº 7.502, 7.749, 7.878, 7.973, 8.144, 8.145, 8.192 e 8.198, 8.203 a 8.205, 8.207, 8.208, 8.210 e 8.201 de 2021. E comunicações das comissões de assuntos municipais da administração pública, de segurança pública e de educação e dos deputados Sávio Souza Cruz e repórter Rafael Martins. Profere discurso do deputado Delegado Eli Grilo, André Quintão e Cristiano Silveira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, no momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 7.878, 8.203 e 8.208 de 2021. E da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de assuntos municipais de administração pública, de segurança pública e de educação e pelo deputado Rapórter Rafael Martins. Este alterando seu nome parlamentar para o deputado Rafael Martins. A seguir, são submetidos votações nominal e aprovados. cada um, por sua vez, os requerimentos nº 2.345 de 2019, na forma do substitutivo nº 1, 6.429 de 2020, na forma do substitutivo nº 1, 6.697 de 2020 e 7.242 de 2021, este na forma do substitutivo nº 1. 7.391 de 2021, na forma do substitutivo nº 1, 7.969 de 2020 e 7.971 de 2020 e 8.028 de 2021. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuidade dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputados para a reunião de terça-feira, dia 8, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 20, de 2015, do deputado Fred Costa, que autoriza o Poder Executivo, a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Solicita às deputadas, deputados, que, por gentileza, acessem a plataforma do Cileges para o início da votação. Votaremos, em primeiro lugar, o projeto de lei nº 20, de 2015, do deputado Fred Costa. Vamos, então, passar a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o projeto. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. A presidência solicita deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para a segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em segundo turno um projeto de lei de autoria do deputado Fred Costa que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri um imóvel que, na proposição original, se destinava ao funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Capivara dos Gomes. Contudo, na solicitação do prefeito de Cajuri para que fosse alterada a destinação do imóvel para a realização de trabalhos comunitários e o desenvolvimento econômico do município, foi apresentado em primeiro turno em emenda ao projeto que ainda corrigiu a identificação do imóvel. Votaram sim. Votaram sim. Estamos com um problema aqui com o resultado do painel. Registrar o voto sim do deputado Virgílio Guimarães, também o voto sim do deputado João Vitor Xavier. Parece que estamos com um problema aqui na totalização dos votos no painel. Vamos, então, interromper a sessão e voltaremos assim que tivermos solucionado o problema do painel. Estão suspensos os nossos trabalhos. Nós pedimos desculpas ao telespectador, lembrando que essa reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia está acontecendo também no nosso portal. Você pode acompanhar lá. E a reunião de extraordinária de plenário foi reaberta agora pelo presidente Agostinho Patruzzi. Vamos acompanhar. ...12.079 de 1996 e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com as emendas números 1 e 2 que apresentam. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à mesa requerimento do deputado André Quintão solicitando a votação destacada da emenda número 1. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do regimento interno. Com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado Bartô. Bom dia, caros colegas. Bom dia a todos. Explicando um pouquinho do projeto do Arlen. A gente está em contato desde o primeiro turno. Conversei bem com ele sobre essa questão de que é muito louvável a intenção de criar 10% de vagas para deficientes. Isso, de fato, gera inclusão dessas pessoas. Porém, há um grande problema no setor privado que não se acham pessoas para poder colocar nessas vagas. E aí, tem uma frase que a gente gosta muito, os liberais gostam muito, é o que se vê e o que não se vê. O que se vê nesse projeto aqui é realmente essa intenção de inclusão que é excelente. Colocar os deficientes aí mais trabalhando junto com as pessoas, enfim. Mas o que não se vê é que quando você torna obrigatório 10% e você não consegue suprir aqueles 10%, você deixa 90% sem emprego. Porque você vai poder contratar aqueles 90% uma vez que esses 10% forem atendidos. Sendo assim, a gente entrou com uma emenda, na verdade a gente entrou com duas emendas. A primeira emenda é que, ao invés de deixar obrigatório, fica apenas como sugestão, poderão contratar. E a segunda emenda, caso os colegas entendem que isso é ruim, essa emenda que vem mais na questão de deixar realmente a iniciativa privada mais livre, e sim uma sugestão para que ela possa cumprir esses 10% de mínimo. Mas se por acaso os colegas preferirem uma versão, vamos dizer assim, meio termo, a gente colocou a outra emenda, que seria a terceira emenda no caso aqui, que fala o seguinte, que as empresas deverão contratar, então torna obrigatório a contratação dos 10%, salvo se não tiver nenhum candidato naquele perfil para a vaga. Ou seja, a empresa fica obrigada a contratar, desde que tenha pessoa ali interessada em cumprir essa vaga. Caso não tenha, aí a empresa fica ali para poder contratar, seguir contratando aqueles outros ali, e não impede que esses outros sejam contratados. Sendo assim, essa é a nossa colaboração pelo projeto, foi perfeitamente alinhada com o Arlen, que é o autor desse projeto, e aqui eu parabenizo ele pela essa intenção, e fica assim explicado então o porquê das emendas. Obrigado a todos. Vamos interromper, suspender a presente reunião. Vemos a transmissão da audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e voltamos a transmitir a extraordinária de plenário desta manhã. O deputado Agostinho Patrus, presidente da comissão, reabriu os trabalhos. Vamos acompanhar. A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Solicita, deputadas e deputados, o acesso à plataforma do Cileges. Vamos iniciar a votação. Em votação o projeto. Em votação. Neste momento, os deputados estão votando o projeto de lei 4734 de 2017, de autoria do deputado doutor Wilson Batista. O projeto de lei visa instituir a obrigatoriedade de notificação compulsória dos casos confirmados de câncer com informações sobre o estágio clínico da doença, especificando o tamanho do tumor primário, linfonodos e metástases. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam, então, em segundo turno, o projeto de lei de autoria do deputado doutor Wilson Batista, que visa instituir a obrigatoriedade de notificação compulsória dos casos confirmados da neoplasia maligna, o câncer, com informações sobre o estágio da doença, especificando o tamanho do tumor primário, linfonodos e metástases. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos médicos e outros profissionais ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde públicos ou privados. No primeiro turno de tramitação, a Comissão de Justiça apresentou o substitutivo 1 para incluir na medida a proposta no projeto de lei e análise que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Votaram sim, 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 54 de 2019 do deputado Noraldino Júnior, que altera a lei 12.628 de 6 de outubro de 1997, que disciplina as reclamações relativas à prestação de serviço público em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição do Estado. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o projeto. Em votação. Agora os deputados votam um projeto de lei de autoria do deputado Noraldino Júnior, que também está sendo votado em segundo turno, que disciplina as reclamações relativas a prestações de serviços públicos no Estado, de modo a conferir aos usuários desses serviços o direito de apresentar sugestões. Deverão ser afixados cartazes em local visível e próximo aos guichês de atendimento, contendo o número do telefone, endereço eletrônico do órgão ou da entidade da administração pública e da Ouvidoria-Geral do Estado para recebimento de reclamações e de sugestões. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votação em segundo turno do projeto de lei cinquenta e quatro de dois mil e dezenove, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que altera uma lei de mil novecentos e noventa e sete que disciplina as reclamações relativas à prestação de serviço público no Estado. Essas reclamações, no âmbito da administração pública, o deputado Noraldino Júnior quer conferir aos usuários desses serviços o direito de apresentar sugestões pelos canais, que deverão ser, para conhecimento do usuário, deverão ser afixados cartazes em local visível e próximo aos guichês de atendimento, contendo o número de telefone, e-mail e também os dados da Ouvidoria-Geral do Estado para o recebimento de reclamações e sugestões. Votaram sim, cinquenta e nove senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número mil e sessenta e sete, da... Projeto de lei número mil e sessenta e sete, de dois mil e quinze, do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sob a isenção de CMS no fardamento, colete à prova de balas, equipamento e apetrecho por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir o parecer. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número um que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a emenda número um da Comissão de Segurança Pública. Em discussão o projeto, para discutir com a palavra deputado Duarte Bechir. Com a palavra deputado Duarte Bechir, para a discussão do projeto, para discutir o projeto de lei número mil e sessenta e sete, de dois mil e quinze. Parece que estamos com um problema com o deputado, a conexão do deputado Duarte Bechir. Não há outros oradores inscritos, portanto, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o projeto, salvo emendas. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em primeiro turno um projeto de lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues que dispõe sobre a isenção de ICMS na aquisição de armas de fogo, de uso permitido, munições, fardamento, colete ou a prova de balas, equipamentos e apetrechos por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública. A presidência vai proceder à segunda chamada. chamada de votação. Em votação. Deputados votam agora em segunda chamada de votação o projeto de lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues que prevê a isenção de ICMS para a compra de fardamentos, munições, arma de fogo, colete ou a prova de balas por órgãos estaduais de segurança pública. A isenção poderá ser utilizada somente no limite de duas armas de uso permitido por cada integrante dos órgãos estaduais de segurança, ressalvados os casos de furto ou roubo devidamente comprovados em processo investigatório oficial. O objetivo da proposição é armar e equipar os integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública a um custo menor, o que em última instância significa melhorar a segurança para todos os cidadãos. votaram sim 41 senhoras e senhores deputados votaram não 7 senhoras e senhores deputados houve ainda 2 votos em branco portanto está aprovado o projeto salvo emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação O projeto do deputado Sargento Rodrigues foi votado e aprovado em primeiro turno mas nesse momento os deputados votam uma emenda a esse projeto essa emenda corrige um artigo do projeto original que estabelece atribuição legal à Receita Federal de reconhecer a isenção do ICMS e prevê a observância da legislação tributária federal porém na verdade sobre o tema do projeto a competência da Secretaria de Estado da Fazenda A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Os deputados votam então em segunda chamada de votação uma emenda ao projeto do deputado Sargento Rodrigues que foi aprovado em primeiro turno que dispõe sobre a isenção de ICMS para armas, munições, fardamentos, colheita de aprova de balas para servidores dos órgãos estaduais de segurança pública A emenda que está sendo votada agora corrige um artigo do projeto original que estabelece atribuição à Receita Federal de reconhecer a isenção do ICMS sendo que a competência seria da Secretaria de Estado da Fazenda Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados Votaram não 4 deputadas e também votaram em branco 2 deputadas Portanto, está aprovada a emenda nº 1 Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1140 de 2015 o deputado Gustavo Aladares que institui a obrigatoriedade de contratação de pessoas com síndrome de Dow pelas empresas prestadores de serviços aos órgãos e entidades do Estado A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges Em votação o substitutivo nº 1 Em votação Agora os deputados votam em primeiro turno o projeto de lei nº 1140 de 2015 de autoria do deputado Gustavo Aladares que institui a obrigatoriedade de contratação de pessoas com síndrome de Dow pelas empresas prestadoras de serviços aos órgãos e entidades do Estado O projeto tem o objetivo exigir que as empresas prestadoras de serviços aos órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais preencham 1% do total dos seus cargos com pessoas com síndrome de Dow A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Os deputados votam então em segunda chamada de votação o projeto de lei de autoria do deputado Gustavo Aladares em primeiro turno que tem o objetivo de exigir que empresas prestadoras de serviços aos órgãos e entidades do Estado preencham 1% do total dos seus cargos com pessoas com síndrome de Dow Quando se tratar de empresa com 50 ou 100 funcionários o projeto em análise estabelece que ao menos uma vaga deve ser ocupada por pessoa com deficiência Em caso de descumprimento da lei a empresa terá o seu contrato de prestação de serviços suspenso e ficará impossibilitada de participar de licitações ou contratações com o Estado O substitutivo que está sendo votado insere a proposta como um dos objetivos da política estadual de apoio e assistência à pessoa com deficiência Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados não houve voto não um deputado votou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1364 de 2015 do deputado Duarte Bechir que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS nas hipóteses que especifica a comissão de justiça concluir pela condicionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de defesa do consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Duarte Bechir Muito bem senhor presidente senhoras e senhores deputados muito rapidamente senhor presidente existem empresas que comercializam veículos e que alteram o odômetro do carro o carro já está com 50 para vender melhor baixa para 20 para 30 e isso não é ainda normatizado o nosso estado esse nosso projeto de lei traz sérias consequências daqueles ou aquelas que adulterarem os odômetros dos veículos que estão ali colocados para venda então eu queria estar colocando essa explicação para os nossos pares dizer da importância dessa matéria que já está tramitando na casa há um bom tempo e claro por último pedir o apoio dos colegas muito obrigado presidente muito obrigado deputado Duarte Bechir a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 salvo emenda em votação agora os deputados votam em primeiro turno um projeto de lei de número 1364 de 2015 de autoria do deputado Duarte Bechir que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS nas hipóteses que especifica O PL institui que será cassada a eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS do estabelecimento que distribuir ou revender veículo com o odômetro adulterado sem prejuízo da aplicação das penas previstas na legislação pertinente lembrando que o odômetro é o marcador de quilometragem que fica dentro do velocímetro do veículo A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Os deputados votam agora segundo a chamada de votação o projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Bechir que institui que será cassada a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS o estabelecimento que distribuir ou revender veículo com o odômetro adulterado odômetro é o marcador de quilometragem que fica no painel do carro dentro do velocímetro sem prejuízo da aplicação das penas previstas na legislação pertinente o autor deputado Eduardo Bechir alega que o projeto visa coibir a prática de redução da quilometragem dos veículos usados preservando assim a segurança dos usuários e as relações de consumo do nosso estado e combater práticas daquele que buscam enriquecer de maneira ilícita a comissão de justiça considerou no entanto a pena muito severa a pena de inabilitação para o serviço profissional no mesmo ramo de atividade por cinco anos por essa razão e pela necessidade de observar o princípio da consolidação das leis só apresentou o substitutivo votou não um deputado portanto está aprovado o substitutivo número um salvo emenda em votação a emenda número um comparecer pela aprovação em votação parece que estamos com um problema no painel e na votação online peço o entendimento às deputadas e os deputados vamos reiniciar a votação da emenda número um comparecer pela aprovação em votação nesse momento os deputados votam uma emenda ao projeto de lei que acaba de ser aprovado em primeiro turno de autoridade do deputado Duarte Bixir que esse projeto de lei institui que será cassada a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS o estabelecimento que distribuir ou revender veículo com odômetro adulterado odômetro é o marcador de quilometragem que fica dentro do velocímetro do veículo a emenda que está sendo votada agora ela é apenas uma questão de formalidade para se adequar à técnica legislativa a presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação de votação Amém. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1900 de 2015 do deputado Léo Portela, que institui a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Agora os parlamentares votam em primeiro turno o projeto de lei de autoria do deputado Léo Portela, que institui a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal. O projeto pretende instituir política com vistas ao tratamento e a reciclagem de resíduos e óleos de gordura vegetal ou animal. Em seus artigos primeiro e segundo, a proposição elenca os objetivos e as diretrizes dessa política. Já no terceiro artigo, estabelece que as responsabilidades relativas à prestação da política serão compartilhadas entre os agentes públicos e privados responsáveis pelos serviços ligados à coleta. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Esse projeto do deputado Léo Portela, que está sendo votado agora pelos deputados, teve o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que ressaltou que os aspectos centrais da proposição já estão contemplados pelo ordenamento jurídico vigente e que dispõe sobre uma lei de 2012 que dispõe sobre a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal. Por isso, apresentou o substitutivo número 1, que está sendo votado no momento, que altera a norma com vistas a aperfeiçoar os objetivos e as diretrizes traçadas pela política que já está em vigor. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.493 de 2018, do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Caparaó. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de transporte e de administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os parlamentares estão votando um projeto de lei de autoria do deputado Tito Torres, que determina a desafetação de trechos da rodovia MG111 no perímetro compreendido entre os quilômetros 129.6 e 130.6 e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caparaó a área correspondente a esse trecho a fim de integrar o perímetro urbano municipal de Caparaó. Votaram sim 59, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 83 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira, que dispõe sobre a utilização preferencial de areia descartada de fundição nas obras de construção e conservação de rodovias e de cobertura de aterros sanitários no Estado. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Transporte e a Administração Pública opinam pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos e encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Bartô, que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. A presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Transporte para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 177 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários de, quando constatarem indícios de maus tratos aos animais atendidos, comunicar o fato à polícia judiciária. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação... Nesse momento, os deputados votam o projeto de lei de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva em primeiro turno, que torna obrigatório às clínicas, consultórios, hospitais, pet shops e outros estabelecimentos veterinários, a comunicação à polícia de eventual constatação de maus tratos durante o atendimento a qualquer animal. Pratanto, a proposição estabelece que as informações deverão compor a comunicação da ocorrência. Segunda chamada de votação. O projeto de lei de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que está sendo votado, que estabelece a obrigatoriedade de estabelecimentos veterinários de comunicar indícios de maus tratos à polícia, fala dos estabelecimentos consultórios, hospitais, pet shops e outros estabelecimentos veterinários. A Comissão de Justiça ressaltou a existência no ordenamento jurídico estadual de uma lei de 2016 que dispõe sobre a definição de maus tratos no Estado e da outras providências. Por isso, propôs o substitutivo que está sendo votado, o substitutivo número 1, para incluir nessa lei o conteúdo do projeto de lei de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. A proposição estabelece as informações que deverão compor a comunicação da ocorrência. Votaram sim, 62 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 232 de 2019, do deputado Charles Santos, que altera a lei número 16.669 de 8 de janeiro de 2007, que estabelece normas para adoção de material didático escolar pelos estabelecimentos de educação básica da rede particular. E a lei número 12.781 de 6 de abril de 1998, que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade em escola pública. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A comissão de educação opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Neste momento, os parlamentares votam um projeto de lei de autoria do deputado Charles Santos, que altera algumas legislações que já estão em vigor, que estabelecem normas para adoção de material didático pelos estabelecimentos de educação básica da rede particular, e que também proíbem a cobrança de taxa ou mensalidade em escola pública. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto de autoria do deputado Charles Santos traz alguns pontos como o aluno poderá optar pelo fornecimento integral do material escolar no início do ano letivo ou pelo fornecimento ao longo do semestre, conforme o cronograma semestral básico divulgado pela escola. O material escolar não utilizado durante o período letivo será devolvido ao aluno. Fica vedado, proibido solicitar de qualquer membro da comunidade escolar o fornecimento à escola de itens de limpeza, higiene, expediente e outros que não se vinculem diretamente às atividades desenvolvidas no processo de aprendizagem. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 328 de 2019 do deputado Selim Citrocel, que prioriza o atendimento de pessoas com problemas renais e pessoas transplantadas no Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Com a palavra para discutir, deputado Alencar da Silveira Júnior. Por favor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Com a palavra para discutir o projeto. Senhor presidente, senhores deputados, para parabenizar o Selim, porque eu entendo que essa prioridade vai ser dada. É uma justiça, senhor presidente. É uma justiça que a gente faz com essas pessoas que hoje já passam um problema muito sério. E aí a gente vem cobrar também do governo com uma tristeza, um atendimento mais rápido para essas pessoas em várias regiões. Nós não podemos mais aceitar os carros saindo, andando 100, 200, 300, 500 quilômetros para fazer o tratamento dessas pessoas. E provavelmente da imodiálise, senhor presidente. Nós temos que imaginar que está na hora do governo pensar que nós temos que instalar pontos mais próximos das cidades, mais próximos, fazer um levantamento total. O levantamento da Secretaria de Saúde teria que já ter esse levantamento, que eu tenho certeza que tem. E ajudar a bancar, porque fica uma coisa cara, mas mais caro ainda é as prefeituras tendo que levar os seus doentes de imodiálise, que eu quero lembrar disso. Lembrar, quando a gente vota um projeto desse, quantos são os quilômetros que são andados? Nós temos que lembrar. Itabirito, leva lá em Lafayette, tem que levar lá em 50, 60, 70 quilômetros, a pessoa passa uma vida inteira viajando uma, duas, três vezes por semana. Então, cabe agora nós pensarmos que está na hora de começar a mudar. O projeto do Celinho é importantíssimo, mas mais importante também, Celinho, é a gente fazer um movimento para ajudar essas pessoas. Parabéns, Celinho do Cito a Céu. A gente que conhece pessoas que estão com um problema sério dessa natureza, nós que vivenciamos, nós temos que cada vez mais pedir a atenção do governo estadual. Porque olha aqui, se fala que a saúde é boa, ah, mas é a pandemia. Tá bom, a mim fora da pandemia também era desse jeito, senhor presidente. Fora da pandemia, atrasava duas, três, quatro, cinco horas. Ou o pessoal atrasava, ou então a pessoa tinha que pegar um carro para ficar assim. Vocês passavam o dia inteiro. São quantas as pessoas que passam o dia inteiro para fazer os tratamentos. Então, fica aí esse pedido ao governo estadual. E lembrando, senhor presidente, que é muito importante também a gente lembrar dos consignados para essas pessoas, para os velhos, para as pessoas idosas, que os bancos estão fazendo hoje, hein, senhor presidente? Estão ligando, estão ligando para os aposentados, fico alerta aqui mais de uma vez, estão ligando para os aposentados e pedindo, ah, vou colocar um dinheiro na sua conta. Só que o aposentado, o pensionista, não fica sabendo que tem que pagar depois. Eles fazem uma enrolada e não tem assinatura mais. Você não precisa na agência mais assinar para pegar um empréstimo no seu contra-cheque, você que é funcionário aposentado. Pelo telefone, eles estão liberando isso. Então, olha aqui, essa casa tem que olhar com urgência e os bancos têm que parar com isso. BDMG, vende, esses bancos todos têm, vende até acabou, né? Mas todos esses bancos têm que parar com isso. Tem que parar o telemarketing da maldade. O telemarketing busca, busca um juros alto para essas pessoas, pega o dinheiro, empresta, e a pessoa coitada sem saber. Aí tem mãe de amigo nosso aqui na Assembleia que já aconteceu isso. Tem pai de amigo nosso aqui da Assembleia, funcionário da Assembleia. Tem mãe de deputado que já aconteceu isso. Então, fica aqui, senhor presidente, esse pedido para a gente olhar com urgência ou então que os bancos parem. Proíba definitivamente. Se a pessoa quer pegar um consignado, quer lavar até na agência, converse e assine. ela não pode ser abordada pelo telefone, pelo telemarketing dos bancos. Fica aqui o meu protesto contra esses bancos que estão fazendo essa maldade. E olha aqui, na pandemia, o negócio aumentou mais e muito mais do que estava antes. Vamos fazer um estudo para um estudo para a V. Exª ver e para todos os deputados ver o que está acontecendo. No mais, muito obrigado, senhor presidente. E lembrando ao amigo Guardi Beshir, Guardi Beshir, hoje aprovou um projeto importante. Voltar ou reduzir o odômetro do carro. Só que isso é só carro velho. Os novos não tem como fazer isso mais não, não vou mexer. Posso ser excelente se que é colecionador de carro antigo que acontece nos carros antigos, onde a pessoa trocava ali o odômetro. Mas os novos não tem jeito mais, só com o computador de borda, é cheio de coisa. Carro novo não consegue fazer esse retrocesso. Está de parabéns também por esse projeto que eu tenho vários amigos que já ficaram penalizados com aquele negócio. Fiquei sabendo que o carro estava com pouco quilometragem, mas esqueceram de olhar o pedal do freio. Todo o gasto e o carro ali com a quilometragem baixa. Isso com os carros antigos. Um abraço para a V. Exª. muito obrigado que a gente possa continuar trabalhando. E olha aqui, presidente, tem que mandar um abraço também para alguns secretários aí, secretários do governo. O governador Fernando Pânico falou da Assembleia. Agora eu vou falar aqui dos secretários deles. Tem alguns secretários, senhor presidente, com esse salário aí que ganham, não podem estar montando as coisas que estão montando não, hein? É com salário pequeno, Zema? Só eu que tenho que falar não, é você que tem que falar, hein? Tem secretário seu montando coisa, tem secretário seu com salário de 12 mil reais, vai ganhando, fazendo, gastando mais do que pode gastar, hein? Eu estou falando, deputado Alencarra Silveira, como você falou. Tem muitos secretários que é amigo meu, gente boa, né, governador? Tem secretário que é amigo, mas tem secretário aí que está gastando mais do que ganha e não tem outra fonte de renda, não, hein? Abre o olho, Zema. Porque daqui a pouco vai ter que exonerar mais alguns. Um abraço, presidente. Muito obrigado, deputado Alencarra da Silveira Júnior. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número um, salvo, emenda. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Parece que estamos com um problema no sistema de votação. Solicito a gentileza dos deputados que aguardem mais um minuto. Vamos então reiniciar a votação. Em votação, substitutivo número um, salvo emenda. Em votação. Neste momento, os parlamentares estão votando também em primeiro turno um projeto de autoria do deputado Celinho do Sintrocel que prioriza o atendimento de pessoas com problemas renais e pessoas transplantadas no Estado e da outras providências. O projeto pretende garantir a essas pessoas com insuficiência renal crônica e aos transplantados atendimento prioritário nos serviços públicos e privados do Estado. A proposição dispõe ainda que as condições de insuficiência renal crônica e transplantados serão comprovadas mediante a apresentação de documento emitido por órgão público do SUS. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Os deputados votam então em primeiro turno o projeto de lei de autoria do deputado Celinho do Sintrocel que prioriza o atendimento de pessoas com problemas renais e pessoas transplantadas no Estado. Durante a tramitação a Comissão de Constituição e Justiça verificou três leis que já tratam dessa matéria. Por isso apresentou um novo texto substitutivo número um que regula essa matéria do deputado Celinho do Sintrocel para estabelecimentos públicos, privados e revogando essas leis que já existiam. O texto prevê atendimento prioritário para os doentes graves e não apenas para as pessoas acometidas de insuficiência renal uma vez que existem outras patologias que também são debilitantes. votaram sim 56 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número um salvo emenda em votação a emenda número um comparecer pela aprovação em votação e senhores Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Não. Votaram sim, 58, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 484 de 2019 do deputado Elismar Prado, que altera a lei número 19.095 de 2 de agosto de 2010, que disciplina o marketing direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação substitutivo número 1. Em votação. Nesse momento, os parlamentares votam em primeiro turno um projeto de lei de autoria do deputado Elismar Prado, que altera algumas legislações do Estado que disciplinam o marketing direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona. De acordo com a proposta de Elismar Prado, fica vedado ao fornecedor apresentar ofertas comerciais por meio de telemarketing ou realizar cobrança de dívidas a qualquer consumidor nos domingos e feriados em qualquer horário. De segunda a sexta-feira entre as 18h e as 9h da manhã. No sábado, fora do horário do período entre 10h da manhã e 1h da tarde. Impede também o fornecedor de realizar, até mesmo por números diferentes, aleatórios, mais de duas chamadas telefônicas completadas ou não, ou contatos por meio eletrônico para o mesmo consumidor no mesmo dia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados então votam em segunda chamada de votação o projeto de lei que tramita em primeiro turno do deputado Elismar Prado que tenta regulamentar a questão do telemarketing em Minas. Fica vedado, de acordo com o texto, ao fornecedor apresentar ofertas comerciais por meios de marketing direto ativo ou realizar cobrança de dívidas ao consumidor nos domingos e feriados em qualquer horário de segunda a sexta-feira, no período entre 6h da tarde e 9h da manhã. No sábado, fora do período, entre 10h da manhã e 1h da tarde. Impede também o fornecedor de realizar, até mesmo com números diferentes, aleatórios, mais de duas chamadas telefônicas completadas ou não, ou contatos por meio eletrônico para o mesmo consumidor no mesmo dia. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados, votaram não, 2 deputados, houve ainda um voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. A presidência suspende a presente reunião por alguns minutos, parece que estamos com algum problema na geração da TV Assembleia, em seguida retorna. Isso, Educação, Ciência e Tecnologia, para voltar às transmissões aqui do plenário, as reuniões extraordinárias estavam suspensas e foi reaberta agora pelo deputado Agostinho Patroso. Vamos acompanhar. Conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Guilherme da Cunha, que recebeu o número 2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 559 de 2019 do deputado Zé Reis, que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado a festa de Santo Antônio, em Serra das Araras, no município de Chapada Gaúcha. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Constitucionalidade do projeto, com as emendas números 1 e 2 que apresentam. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, com a palavra para discutir, deputado Zé Reis. Senhor Presidente, nobres colegas, que nos assiste a todos pela TV Assembleia. Enfim, primeira hora, Presidente, parabenizar pelo momento oportuno de trazer esse projeto 559 de 2019 para a pauta de um festejo que tem nada menos que dois séculos no sertão mineiro, que interliga, próximo a Brasília e Distrito Federal, que interliga a nossa cidade de Chapada Gaúcha, Januária. Hoje nós temos lá o nosso paro, o reitor, Padre Rodrigo, que tem feito um trabalho fenomenal. E nada mais oportuno, Santo Antônio, Santo Casamenteiro, como assim reconhece, pelo Brasil afora, que será comemorado agora dia 12 de junho e trazer na data de hoje esse projeto. Projeto esse que na data de hoje, em dias normais, estávamos partindo em tropas, a cavalos, representando uma cultura circular, resgatando a cultura sertaneja, a cultura da valorização do homem do campo, do trabalho, a valorização do esporte, equestre, dos animais. Enfim, o trabalho da comemoração à vida. Em tempos normais, estávamos partindo na madrugada do dia 8 de junho, costumeiramente, na marcha de 100 quilômetros, 150 quilômetros, reunindo mais de 50 cidades por todo o norte de Minas, indo para essa região, desse distrito importante de Serra das Araras, hoje, que aqui quero resguardar, relembrar, o grande amigo Antônio Norberto, lá no distrito, com o coração aberto, recebendo todos os visitantes, romeiros, nessa ocasião. Então, é um dia muito especial para a gente estar votando em primeiro turno, reconhecendo a grandiosidade dessa festa, uma festa que tem o seu marco histórico, que, dentro da sua referência, nos traz aqui também o Padre Ramiro. Padre Ramiro, que, inclusive, estará recebendo logo em breve uma equipe do Vaticano, para justamente, no processo de exumação do seu corpo, lá no distrito de Brejo do Amparo, Brejo do Amparo, distrito um dos mais velhos da nossa querida cidade de Januária, que tem uma grande conexão pelo nosso distrito de Serra das Araras, pela nossa rodovia 479. Ou seja, é uma região turística, uma região com grande potencial, mas, ao longo dos anos, ficou à mercê dos investimentos públicos. E esse reconhecimento, trazendo para os livros do Estado de Minas Gerais, o reconhecimento imaterial desse tamanho, dessa festa, trazendo o distrito de Serra das Araras, trazendo o município de Chapada Gaúcha. Chapada Gaúcha, hoje, um dos maiores produtores de grãos do Estado de Minas Gerais. Responsável, praticamente, por 50% de semente de capim do Estado de Minas Gerais. Ou seja, um povo que cultura, que cultua a religiosidade, que cultua a cultura, mas que tem um potencial de trabalho por meio da interligação da nossa 479, interligando Januário, interligando Arinos, interligando Brasília e Distrito Federal, trazendo a sensação de referência do poder público para a nossa gente. Portanto, Presidente Agostinho, parabéns, por trazer a pauta e a votação. E conclamo aos colegas a votação unânime do projeto de lei número 559 de 2019, para justamente tornar os festejos de Santo Antônio em Serra das Araras, município de Chapada Gaúcha, inscrito como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais. No mais, meu muito obrigado e parabéns pela atuação frente a essa casa. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação. Nesse momento, os parlamentares votam o projeto de lei de autoria do deputado Zé Reis, que reconhece como o de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado a festa de Santo Antônio em Serra das Araras, no município de Chapada Gaúcha. O inventário do patrimônio artístico e cultural da Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha indica que a celebração em questão já foi registrada como patrimônio imaterial do município. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Conforme falamos há pouco, o projeto de lei de autoria do deputado Zé Reis reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado a festa de Santo Antônio em Serra das Araras, no município de Chapada Gaúcha. Chapada Gaúcha fica no norte de Minas, quase na divisa com o Estado da Bahia. O inventário do patrimônio artístico e cultural da Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha indica que a celebração em questão já foi registrada como patrimônio imaterial do município. votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, não houve voto não, dois deputados votaram em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 salve emendas. Com a aprovação do substitutivo número 1 ficam prejudicadas as emendas números 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 918 de 2019 do deputado doutor Jean Freire que altera a lei 14.184 de 30 de janeiro de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que também apresenta em discussão o projeto. não há oradores inscritos encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 2 em votação Os deputados votam agora um projeto de lei de autoria do deputado doutor Jean Freire que altera uma lei de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública. Conforme a proposta fica suspenso o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro inclusive e por motivo de força maior devidamente comprovada. A intenção da proposta como mostra o deputado doutor Jean Freire é ajustar as regras do processo administrativo estadual ao novo código de processo civil o qual dispõe que os prazos processuais serão contados em dias úteis e que haverá suspensão sazonal entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação de votação Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 975 de 2019, deputado João Vítor Xavier, que autoriza o Poder Executivo a dar ao município de Alvinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, salvo, emenda. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo projeto com a emenda número 1. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você está acompanhando a reunião extraordinária de plenário da manhã desta terça-feira. E nesse momento, os deputados e as deputadas estão votando um projeto de lei de autoria do deputado João Vítor Xavier, que autoriza o Executivo a doar ao município de Alvinópolis o imóvel situado à Praça Idilio Marques, número 131. O imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 2001 por causa da extinção da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, a Minas Caixa. Votaram sim, 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto, salve emenda. Em votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento os parlamentares votam uma emenda ao projeto de lei do deputado João Vítor Xavier, que foi votado agora há pouco em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alvinópolis um imóvel que fica na Praça Idilio Marques, um imóvel que era da Caixa Econômica do Estado, a Minas Caixa. Essa emenda que está sendo votada dá uma nova redação a um dos artigos com a finalidade de corrigir a identificação do bem em atenção ao disposto na certidão de registro imobiliário e adequa o texto à norma legislativa. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1002 de 2019, do deputado Braulio Brás, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tabuleiro o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação substitutivo número 1. Em votação. Neste momento, as deputadas e os deputados votam em primeiro turno o projeto de lei 1002 de 2019, de autoria do deputado Braulio Brás, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tabuleiro, um imóvel situado no lugar denominado Igrejinha, na região do Acácio, na zona rural de Tabuleiro. O imóvel destina-se à construção de uma quadra poliesportiva. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto que está sendo votado, de autoria do deputado Braulio Brás, autoriza o município de Tabuleiro, o Poder Executivo a doar ao município de Tabuleiro, um imóvel na zona rural para a construção de uma quadra poliesportiva. O substitutivo 1, que foi apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de incluir o funcionamento do educandário municipal na destinação do imóvel. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 1156 de 2019 do deputado Leonid Bolsas, que altera a lei número 14.009, de 5 de outubro de 2001, que dispõe sobre o incentivo à apicultura e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Neste momento, os parlamentares votam em primeiro turno o projeto de lei número 1156 de 2019, de autoria do deputado Leonid Bolsas, que altera uma lei de 2001 que dispõe sobre o incentivo à apicultura. De acordo com a justificativa do deputado Leonid Bolsas, o projeto pretende atualizar a redação da lei que dispõe sobre o incentivo à apicultura diante do desenvolvimento da política agrícola e da evolução de entendimentos sobre a importância da apicultura ocorrida desde a publicação dessa referida lei de 2001. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Você está acompanhando a reunião extraordinária de plenário da manhã desta terça-feira, 26 projetos na pauta, e agora os deputados e as deputadas votam em primeiro turno um projeto de autoria do deputado Leonid Bolsas, que pretende atualizar a redação de uma lei de 2001 que dispõe sobre o incentivo à apicultura diante do desenvolvimento da política agrícola e da evolução do entendimento sobre a importância da apicultura ocorrida desde a publicação dessa lei de 2001. votaram sim, 57 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, não houve voto não, um voto, um deputado votou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1237 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Para discutir, presidente. Para discutir com a palavra deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, nobres colegas, teve espectadores também na TV Assembleia. Este projeto de lei ele visa dar uma destinação correta a um espaço onde já foi uma escola municipal, estadual, e aonde já há mais de 20 anos essa escola foi desativada por falta de alunos. E é um espaço interessante. São 10 mil metros quadrados, tem uma construção importante, mas que está sendo depreciada pelo tempo. O Estado não a utiliza e, desta forma, o município também, sem ser dono desta propriedade, também não possa investir. Esta doação vai fazer com que a comunidade ali da Barra do Melvo possa ter um espaço que seria uma sede da entidade, da associação. Então, poderia ser, poderia não, será, se Deus quiser, ali um centro social daquela comunidade. E, assim, ter uma otimização importante para toda aquela população ali daquelas imediações da Barra do Melvo. Isso foi uma solicitação do nosso amigo, nosso grande líder, o Dr. Webton Roque, o médico conceituado na cidade, que faz um belíssimo trabalho, e está sempre me cobrando ações importantes para o município de Arcos. E também do presidente do Arcos Clube, que é o Lucas Macedo. Ou seja, a comunidade está envolvida nessa discussão, é um anseio da comunidade ter esse espaço à sua disposição para que eles possam vir fazer uma reforma, melhorar aquele espaço e ter uma utilização correta para aquela comunidade ali da Barra do Melvo e também de suas imediações. Então, isso, desta forma, eu peço a todos os pares, deputados e deputadas, para que vote favorável a este importante projeto para o município de Arcos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Neste momento, os parlamentares votam o projeto de lei 1.237 de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos um imóvel situado no distrito rural denominado Barra do Melo. O bem destina-se à administração pública direta ou indireta municipal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. O projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes, que está sendo votado neste momento, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos um imóvel com área de cerca de 10.300 metros quadrados que fica no distrito denominado Barra do Melo, em Arcos. E a proposição estabelece que este imóvel destina-se à administração pública direta ou indireta municipal. Paulo. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento está sendo votada uma emenda ao projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos um imóvel no Distrito Rural de Barra do Melo para destinação à administração pública direta ou indireta do município. Essa emenda que está sendo votada... Para resolver o problema no painel, vamos repetir a votação. Solicito as depravas, depraços, para a atenção que está com o problema no sistema de votação. E vamos renovar a votação da emenda número 1. Gentileza, peço às deputadas e aos deputados um momento para que possa ser reestabelecido e reestartado o sistema de votação. Você acompanhou o que o presidente Agostinho Patruz acabou de falar. Nós estamos tendo um problema com o painel de votação e, nesse momento, está sendo votada uma emenda ao projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos um imóvel que fica na zona rural, num distrito chamado Barra do Melo. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Nós vamos agora reestartar o projeto de lei. Nós vamos reestartar. Votaram, sim, 49 deputadas e deputados. Não houve voto, não, nem branco. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Vamos solicitar alguns minutos de interrupção. Então, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e voltamos ao plenário onde a reunião foi reaberta. Vamos acompanhar. Em oração. Nesse momento, os deputados estão votando uma emenda a um projeto que acabou de ser aprovado em primeiro turno de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos um imóvel que fica na zona rural, num distrito chamado Barra do Melo. Esse imóvel destina-se à administração pública direta ou indireta municipal. A emenda que está sendo votada tem a finalidade de adeclar o texto à técnica legislativa e especificar a finalidade a ser dada ao bem. De acordo com o deputado Antônio Carlos Arantes, que falou na tribuna agora há pouco, será para a construção de um centro social nesse distrito. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em 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 votação. Obrigado. Votaram-se em 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Passamos agora à discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1.348, de 2019, do deputado Coronel Sandro, que altera o dispositivo da lei 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão de causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCD. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 3, que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 3 da Comissão de Fiscalização Financeira. Em votação. Deixa comigo. Organiza isso. Tá? Qualquer coisa. Obrigado. Obrigado. A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Em votação Agora os parlamentares votam O projeto de autoria do deputado Coronel Sandro, que tramita em primeiro turno Que altera alguns dispositivos De uma lei de 2003 Que dispõe sobre o imposto De sobre transmissão, causa mortes E doação de quaisquer bens Ou direitos, o ITCB Entre as medidas propostas A gente pode citar a previsão da apresentação Da declaração de bens e direitos Apenas por meio eletrônico Da disponibilização pela internet De mecanismos para expedição de cartão De certidão de quitação ao contribuinte Em relação a avaliação dos bens e direitos Para efeito de cálculo do imposto A proposta impõe que a apuração Seja celere em prazo não superior A trinta dias E determina que a Secretaria de Estado De Fazenda Deverá indicar efetivamente Os critérios adotados Para discordância Em relação ao valor venal Declarado pelo contribuinte Votaram sim Cinquenta e nove Senhoras e senhores deputados Não houve voto não Nem branco Portanto está aprovado Substitutivo número três Com a aprovação do substitutivo número três Ficam prejudicados os substitutivos um e dois E o projeto original Discussão em primeiro turno Do projeto de lei Número mil Seiscent Mil trezentos e sessenta e três De dois mil e dezenove Do deputado Bosco Que institui o título De relevante interesse cultural E altera a lei Número onze mil setecentos e vinte e seis De trinta dezembro de nove De nove De novecentos e novecentos e novecentos e quatro Que dispõe sobre a política cultural Do Estado A comissão de justiça Conclui pela constitucionalidade do projeto As comissões de cultura e de administração pública Opinam pela aprovação do projeto Em discussão do projeto Não há oradores inscritos Encerra essa discussão A presidência vai suplementar a matéria A votação pelo processo nominal Em votação o projeto Em votação O que é 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 o que A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados e ex-deputadas estão votando um projeto de lei de autoria do deputado Bosco que institui o título de relevante interesse cultural e altera uma lei de 1994 que dispõe sobre a política cultural do Estado. O objetivo da proposta do deputado Bosco é instituir o título de relevante interesse cultural em Minas Gerais e alterar essa lei acrescentando uma norma para fazer a devida distinção entre os meios de proteção ao patrimônio cultural e acrescentar a possibilidade de o Poder Legislativo à Assembleia conceder o título em questão, o título de relevante interesse cultural. Votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados. 53, registro o voto sim do deputado João Magalhães. Não houve voto não, votaram branco dois deputados, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1381 de 2020. Deputado João Leite, que cria o relatório anual de vitimização dos agentes de segurança pública. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta a Comissão de Segurança Pública, opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda da deputada Andréa de Jesus, que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1997-2020 do deputado Coronel Henrique, que altera a lei número 10.021 de 6 de dezembro de 1989, para incluir a possibilidade de advertência ao produtor que não apresentar comprovação de vacinação contra a febre afetosa, brucelosa e raiva dos herbívoros no prazo definido em lei. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Agua Precuária oprima pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Você está acompanhando a reunião extraordinária de plenário da manhã desta terça-feira. Agora os deputados votam o projeto de lei 1997-2020, de autoria do deputado Coronel Henrique. Esse projeto quer incluir a possibilidade de advertência ao produtor rural que não apresentar a comprovação de vacinação contra a febre amarela, brucelose e raiva dos herbívoros no prazo definido em lei. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, os parlamentares e as parlamentares estão votando o projeto de lei de autoria do deputado Coronel Henrique, que inclui a possibilidade de advertência ao produtor que não apresentar comprovação de vacinação contra a febre amarela, brucelose, febre aftosa, brucelose e raiva dos herbívoros no prazo definido em lei. Essa conversão da penalidade de multa em advertência aos criadores, aos transportadores e àqueles que possuírem ou tiverem em seu poder animais que não realizarem perante o órgão estadual competente e a comprovação da vacinação de seu rebanho contra a febre aftosa, brucelose e a raiva no período de até dez dias, conforme definido na lei. Votaram sim, cinquenta e três senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número dois mil duzentos e oito de dois mil e vinte da deputada Ione Pinheiro, que institui no âmbito da Secretaria de Estado e Educação o Programa de Intercâmbio Internacional de Minas para o Mundo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número dois que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número dois. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número dois. Em votação. Solicito às deputadas e os deputados que permaneçam online e no sistema Sileges, porque vamos ainda realizar a votação da redação final dos projetos aprovados em segundo turno no dia de hoje, para que eles possam ser enviados ao Executivo. Legenda Adriana Zanotto A Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados e as deputadas votam o projeto de lei de autoria da deputada Ione Pinheiro, que institui no âmbito da Secretaria de Estado e Educação o Programa de Intercâmbio Internacional de Minas para o Mundo, que tem o objetivo de ofertar aos estudantes de ensino médio da rede pública estadual de ensino em Minas Gerais, formação acadêmica e instituições de ensino estrangeiras que ofereçam curso equivalente ao ensino médio no Brasil. A Comissão de Justiça observou que cabe iniciativa parlamentar fixar diretrizes para as políticas públicas estaduais, desde que não estabeleçam em detalhe os seus aspectos operacionais que estariam na esfera de atuação do Poder Executivo. Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei número 20 de 2015 do deputado Fred Costa. Em discussão parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação parecer. Em votação. Nesse momento, os deputados e as deputadas votam o parecer de redação final do projeto de autoria do deputado Fred Costa, que previa que o imóvel que seria doado ao município de Cajuri pelo Poder Executivo se destinava ao funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Capivara dos Gomes. Contudo, diante da solicitação do prefeito de Cajuri para que fosse alterada a destinação do imóvel, foi apresentada em primeiro turno uma emenda que corrigiu a identificação deste imóvel e adequou a técnica legislativa. 43 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 20 de 2015. Parecer de redação final do projeto de lei número 4.734 de 2017 do deputado doutor Wilson Batista. Em discussão parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação parecer, em votação. Agora os parlamentares votam o parecer de redação final do projeto de lei de autoria do deputado doutor Wilson Batista, que institui a obrigatoriedade de notificação compulsória dos casos confirmados da neoplasia maligna ou câncer, com informações sobre o estágio científico do estado clínico da doença, especificando o tamanho do tumor primário, linfonodos e metástases. votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 4.734 de 2017. Parecer de redação final do projeto de lei número 54 de 2019 do deputado Noraldino Júnior. Em discussão parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação parecer, em votação. Agora está sendo votado o parecer de redação final do projeto de lei de autoria do deputado Noraldino Júnior, que disciplina as reclamações relativas à prestação de serviços públicos no estado, de modo a conferir aos usuários desses serviços o direito de apresentar sugestões. Deverão ser fixados cartazes em local visível e próximo aos guichês de atendimento, contendo o número do telefone e o endereço eletrônico do órgão e também da ouvidoria geral do estado para o recebimento de reclamações e sugestões. Votaram sim, 39 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 54 de 2019. Passamos agora a declaração de voto. Com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de 5 minutos, deputado Duarte Bechir. Muito bem, senhor presidente, senhoras e senhores. Eu queria, nessa manhã, tão especial para todos nós de Campo Belo e região, amanhã nós teremos uma audiência com o secretário de Saúde, Fábio Baquerê, e nessa audiência, nós já tivemos aí uma posição do governador, Romeu Zema, nós estaremos aguardando o anúncio para implantação de mais 30 leitos para o tratamento da Covid em Campo Belo. Não é só Campo Belo que vai ter esse benefício. É toda a região. Pertencemos à macro de Divinópolis, e lá o Júlio, que é o coordenador regional, semana passada me falava, presidente, senhoras e senhores, que havia uma lista de espera de pessoas para a CTI que chegava a 100 pessoas. Só em Campo Belo, cerca de 20 pessoas contaminadas com a Covid não tinham o tratamento à disposição na nossa região. O governador tem se mostrado muito sensível a essas questões, e o pessoal da Santa Casa, me relatando, ficou muito satisfeito porque em pleno domingo, domingo passado, o governador junto com o secretário Baquerê, o Júlio, os dois conversaram com as autoridades de Campo Belo, fizeram um raio-x da situação, chegaram ao denominador comum de que era preciso instalar mais leitos em Campo Belo. E essa decisão está sendo cada dia mais materializada. Amanhã, quarta-feira, estaremos lá com o secretário de Saúde, eu, juntamente com o prefeito de Campo Belo, doutor Alisson, o vice Adalberto, como também o prefeito Candês, o Rodrigo, que é o presidente do consórcio de saúde da nossa região. Estaremos lá com o secretário de Saúde, passaremos na sala também do secretário de Governo, Igor, para agradecer ao governo toda essa ação que está sendo implementada em favor da população de Campo Belo e da região. E vale aqui ressaltar que quando o governo de Minas desativou o hospital de campanha que estava montado aqui em Belo Horizonte, todos aqueles equipamentos respiradores foram divididos para o interior. E lá em Campo Belo chegaram 10 respiradores de primeiríssima qualidade, mais 15 que a FIENG fez uma força, então chegaram em Campo Belo 25 novos equipamentos. Mas nem toda essa estrutura que existe hoje na Santa Casa, nem a estrutura da região, não está sendo suficiente para atender o que hoje nós chamamos da explosão dos casos de Covid na nossa macro que é representada por Divinópolis. O governo está agindo rapidamente. E essa ação do governo, ela garante que vamos abrir mais 30 leitos e que muitas pessoas que não teriam, veja bem, Sr. Presidente, não teriam oportunidade mínima de receber o tratamento, passarão a tê-la a partir de alguns dias. Essa estrutura será montada em frente a Santa Casa, um hospital de campanha. Uma empresa de São Paulo já foi, ela acertada para que ela pudesse oferecer de forma emergencial, e ela tem todo o know-how, a criação desse hospital. E serão 30 leitos só para Campo Belo, mas não é só para a nossa cidade, mas para a região. Então, o governo de Minas, nesse momento, a gente tem aqui que agradecer e pedir que Deus continue abençoando o nosso trabalho e que as pessoas tenham também a noção de que nós estamos vivendo aí uma terceira onda e cada um tem que fazer o seu dever de casa. Não é só o governo dar a condição do tratamento, mas se nós não mantivermos o isolamento, e aqui na Assembleia nós somos o exemplo, todos nós de máscara, não podemos receber muitas pessoas do mesmo tempo, as pessoas vêm de forma organizada, o número mínimo máximo por gabinete. Então, se todo mundo fizer o seu papel, eu tenho certeza que nós vamos atravessar esse momento difícil que a Covid tem deixado essa história muito ruim para todos nós que fazemos parte dessa geração. finalizando, amanhã, portanto, 15 horas, prefeito de Campo Belo, doutor Alisson, vice Adalberto, prefeito de Candeios Rodrigo, que é o presidente do consórcio, estaremos reunidos com o secretário de Saúde, estudando e analisando as ações que serão implementadas pelo governo do Estado para a implantação em Campo Belo de mais 30 leitos de CPI para o atendimento especial da Covid. Quero deixar aqui o abraço, o agradecimento ao secretário de Saúde, também ao nosso governador, ao secretário de Governo Igor, por todo esse trabalho, por toda essa ação com todos nós da região para o fortalecimento da saúde e o tratamento da Covid. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Passamos a palavra para a declaração de voto. Deputado Charles Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui muito especial a todos que, nesta manhã, nos acompanharam na aprovação do projeto de lei de nossa autoria, projeto 232 de 2019, que defende a redução da lista de material didático escolar. O objetivo do projeto que nós apresentamos é objetiva, na verdade, é evitar o excesso do material escolar, geralmente solicitado pelas escolas. Nós recebemos algumas denúncias, senhor presidente, apresentados por pais de alunos que, na grande maioria, chegam dessas escolas, de algumas instituições escolares, de algumas instituições de ensino, que muitas das vezes materiais que excedem a necessidade, excedem o que os alunos precisam para o atendimento do ano letivo. E nós apresentamos nesse projeto de lei que hoje foi apresentado aqui na Casa e aprovado pelos parlamentares para que o material seja utilizado na medida correta. Por isso, eu quero agradecer aqui a aprovação deste projeto que, com certeza, dará aos pais que hoje enfrentam tamanha dificuldade por conta da pandemia, dará aos pais melhor condição de atendimento aos seus filhos. Eu quero agradecer, então, e falar que estamos trabalhando pela educação em Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Charles Santos. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião.